Eu tô vendo o Arthur no link? Deixa eu ir lá, até porque eu costumo dizer que a equipe da externa tem prioridade, estão debaixo de um sol. Arthur, bem-vindo, qual é a ocorrência em andamento, Mostrão? Ô, Pop, a ocorrência em andamento é o convite que o Tenente Coronel Jean, comandante do Quarto Bravo, vai realizar nesse momento. A corrida de obstáculos, que já é tradição do Quarto Bravo, vai acontecer agora nos dias 16 e 17. Rapaz, corrida importante e principalmente a divulgação, né, Coronel? Tá aberta as inscrições ainda, como que vai ser essa corrida? Bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Pop, bom dia a todos os telespectadores. Cara, é fantástico a gente poder participar da comunidade dessa maneira também. Vocês acompanham o nosso trabalho aqui no Quarto Bravo, o quanto a gente luta para defender a sociedade e também lutamos para proporcionar à sociedade momentos de prazer, de satisfação, de suor e lágrimas, né, Arthur? E essa é a nossa intenção, dia 16 e 17, agora, de julho, né? No próximo final de semana acontece a corrida Rustic Run, a quarta edição, 2022, em que você, eu, nós, poderemos participar desse evento especial, corrida de obstáculos, são 5KMs de pura emoção, você conhece bem, né, Arthur? Mais de 30 obstáculos, alguns obstáculos inéditos em corridas rústicas. E você vai fazer a diferença também, porque ao participar, não só você vai contribuir com a sua atividade física, mas você também vai contribuir com os programas sociais do Quarto Bravo. São mais de 5 programas sociais em que toda a renda dessa corrida é voltada para essa atividade, para a gente estar com a comunidade fazendo a diferença, não só na segurança pública como micro, mas também como macro, Arthur. E dá tempo ainda de fazer a sua inscrição, corre lá no site Morro MT, faça a sua inscrição, garante. E, Pop, o Coronel tem um convite, viu, para você, eu também participar, no sábado e no domingo, né, Coronel? Verdade, eu estou sabendo que o meu atleta aqui está lesionado, eu vou falar com o Dorileu, porque vamos ver se ano que vem eu faço a minha corrida antes. Dorileu, Tenente Coronel Dorileu da Rotam, você lesionou o meu atleta no último obstáculo, pô. Tinha que deixar aí uma equipe lá cuidando dele, porque esse cara não pode ser lesionado. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui com uma camiseta para o programa do Pop. Valeu, Coronel. É, para nós, é muito importante que você, telespectador do programa, vocês todos que fazem esse programa diariamente, que faz a diferença na vida da comunidade Cuiabá, Vazia Grande, de todo o estado de Mato Grosso. E agora, para o mundo todo, né, a gente acompanha pelas redes sociais, vocês estejam conosco. Então, quero entregar em mãos aqui do nosso Arthur a camiseta do programa do Pop. Convite para todos nós participarmos. Obrigado, Coronel. Ô, Pop, nós agradecemos, viu, Coronel. Agora, Pop, ressaltar aqui também, agradecer, essa equipe que está aqui, Maico, pode mostrar? São a equipe aqui que está realizando toda a instalação das estruturas. Eles estão aqui no local que será no Chapéu do Sol, viu, Pop? Um local muito bonito. Então, aqui, parabenizar todos esses guerreiros que estão auxiliando, mais uma vez, nessa corrida de obstáculo. Ó, a camiseta aqui, Pop, bonita, hein? Deixa eu ver. Essa é minha, viu, Pop? Não é sua, não. Meu nome, não. Você vem certo para o Pop, rapaz, ele está magrinho. Aí, Pop, ó. Agora, deixa eu só consertar a parte que o Coronel falou, que o atleta dele está contundido. Coronel, o Arthur só está manco. Depois ele fala para o senhor que tem gente que vem trabalhando na TV. Como, Arthur? Explica para o Coronel. Você vai continuar trabalhando normal, filho. Um abraço, Arthur. Um abraço, Arthur. É, Arthur é um monstrão. Coronel, muito obrigado. Tenha a gentileza. E nós, aqui da Rede Cidade Verde, estamos sempre à disposição. Você tem mais essa imagem aí? Coloca aí da corrida, rapaz. Com obstáculo, é difícil, rapaz. Eu queria levar o Júlio e o Vovô de verdade e apostar qual deles chegaria em primeiro na linha de chegada. Vivo. Vivo. E colocaria um atrativo, alguma coisa com dosagens de álcool. Boa, bem pouco. Brincadeiras à parte, ó, esse é o evento. A corrida de obstáculos é o Bravo. É mais uma edição desse evento. Rapaz, você tem que estar bem fisicamente. Aguenta, Caio. Ah, só se for rolando, né? Vai pro intervalo, vai, vai.